Tchau casa Até fevereiro se Deus quiser Me abençoar Porque é tudo certo Tô aqui na rodoviária de Campinas Tô com as malas da Celina A gente vai de ônibus, compensa mais E as doida tá ali Procurando sei lá o que elas vão procurar Procurando coisa de comer, eu acho Olha lá, Eric A outra já vai comer Isso é porque tá de regime, viu Eric Isso, porque ela vai emagrecer Olha lá E aí E aí E aí E aí Meus amores, já tô aqui no aeroporto Nas malas E as duas foi ali no banheiro E a gente tá no Terminal 2 E a gente vai pegar o elevador pra ir pro Terminal 3 Olha os remédio A farmácia A farmácia A Celina não tá gastando a perna Olha a Eric com medo Como pode Olha que delícia Olha que delícia Olha onde as outras tá A emoção, minha filha Qual a emoção, Zenilda? Muito, muita emoção Olha a Zenilda entrega as falas A Celina Só deu Só tem misericórdia A emoção, eu vou sentindo Olha quando o avião subir Do resto Vai pesar de cadeira de roda Hã? Não precisa Tu, Zenilda, emoção? Agora eu tô mais tranquila Tô com emoção, mas não tanto Zenilda, dormiu, minha filha Dormiu no ônibus? Não Vamos cá Não A gente já fez tudo Já fez check-in Pé, despachou as malas Eu só queria dar uma dica Pra quem tem mãe, sei lá, tio Ou quem nunca viajou também E que fica com medo e tal Tem um sistema Nas companhias Que tem um acompanhante Pra levar você até a aeronave Seu destino de início E no seu destino final E aí a gente pediu Pra acompanhante acompanhar elas E aí a moça vem Ou o moço, não sei E pega elas e leva até a aeronave Então elas vão ser acompanhadas A pessoa vai tá lá Cuidando delas Mas a Zenilda tá com o celular também E vai mandando mensagem Porque eu só vou embora Daqui seis horas da tarde Como pode Olha a Zenilda Só com as reclamação Minha filha, você come Come gostoso Porque quando você for ver A comida do avião Você, Zenilda Zenilda nunca reclama de nada Ela tá zen Olha a outra Tudo tá salgado Tudo tá ruim Olha a cara dela De nojo Fazer três anos Minha mãe não vê o Eric Não vê minha tia Angélica E faz mais de três anos Que ela não vê meu tio Humberto O Eric e meu tio Humberto Elas vão ver Eles sabem Vão buscar ela E aí a surpresa Vai ser pra minha tia Angélica A gente nunca imaginou Que um dia Minha mãe ia estar lá Tipo Minha tia Mora lá Mais de 28 anos E ela sempre Fez de tudo Pra vir pra cá Antes tinha vezes Que ela vinha duas vezes no ano Teve vezes Que ela veio três vezes no ano E nunca Tipo nenhum irmão Fez tipo um esforço Pra ir pra lá Sabe Lógico que a vida é difícil A passagem é cara Né gente É complicado Mas Deu certo E elas vão E é muito louco Porque a minha avó Sempre teve o sonho De viajar de avião E ela não realizou esse sonho Minha tia Comprou uma passagem pra ela Tava tudo certo Ela tirou o passaporte Tudo Mas aí quando deu o dia dela ir Minha avó ficou doente Na semana dela ir viajar Deu pneumonia Ela ficou internada E aí minha avó não foi viajar Foi outra pessoa no lugar dela Que é a Eliane Que mora lá E que sempre aparece nos vídeos E que vocês vão ver Bastante falar dela Porque ela vai estar lá Hoje as duas irem Sabe É tipo É uma realização Não só porque Minha mãe Tá indo andar Pela primeira vez de avião Tá saindo pra fora do país Tá indo visitar a irmã Apesar das circunstâncias Que é por conta de saúde E fora aqui Realizando o sonho Que minha avó teve Vim pegar um café No Starbucks Pra eu morrer no sono Gente Tô com muito sono As véia vão viajar Agora vamos lá Colocar as véia Pra onde tem que ir Vamos Olha o tanto de gente Meu povo Sempre chega cedo Porque olha Elas tão esperando Pra alguém vir buscar elas Pra ajudar Né Zanildinha Isso A cadeira de roda É que nós somos idosas A Celina já tá até sentada Esperando sua cadeira de roda A idosa tem suas preferências Ainda já tá chorando Com saudade de mim Briga, briga Mãe me ama Eu sou nada do barro As pescas Gente, chegou a cada A Celininha Mãe É só 60 agora Vou botar na orelha dela Aqui hoje Bota não dá Eu não sossego Ah, toma Eu tô fome Ai, gente Eu não ganhei Eu fome Tchau 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 Vai com Deus Obrigada Tamo junto Até setembro Se Deus quiser Até setembro Até setembro Até Tchau 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 Qualquer coisa Vem lá Tomar Hoje Tá bom Como que é a Celina? Aribedete Aribedete Tchau Obrigado. Obrigado.